Música Vem que eu vou te apresentar a luz Lourdes, olha quem eu encontrei no elevador Quem? É o Parra, lembra como eu sempre falava no Parra? Este é o Parra, velho Parra Puxa, deve fazer o que? 20 anos, senta ai Espera lá, lembro perfeitamente da ultima vez que vi você Foi no Ronde Ponte, Fernando Mendes com a Nossa Senhora de... De Copacabana Você não se lembra porque estava bêbado Você era terrível, flor de cafajeste em Parra Que isso, velho Parra Velho Ponte Quem é Ponte? Ponte era eu, meu apelido na classe Gostava de brigar com Paulista Dava mais susto em Paulista do que em Ponte Aérea Que naquele tempo era brabo Mas você também não era sopa né? Parra, quanto tempo cara? Como você ta? Você sumiu Pô, viajando cara Você janta conosco? Acho que não Lógico que sim, você não vai fazer uma desfeita dessa conosco Vamos lembrar dos bons tempos Lembra da peruca no Sachas? Lourdes, escuta essa Uma velhice demente rouba a peruca da cabeça de uma mulher em pleno Sachas Sai correndo com a peruca com a dona da peruca atrás E o marido da dona da peruca, um Paulista Ei, mas conta essa história direitinho Quem roubou a peruca da cabeça da mulher depois da minha foi você O que mais aprontamos nessa idade, hein Parra? Nem parece o mesmo Vamos jantar? Vamos jantar? Vamo sentar ali Vamo sentar ali Vamo sentar ali Que isso cara, você ainda está moço Moço está você, seu filho da mãe Uma pinta, né Lourdes? Eu... estou acabado Minha filha mais velha fez 17 anos E já... vai casar E você, já casou? Só duas ou três vezes Você sempre foi um garanhão Grande safado Nenhuma menininha resistia a sua conversa Sabe como é que se chamava ali na turma, Lourdes? Doutor Delamare O rico dos nenéns Você também não era brincadeira É, mas esse foi no tempo que o marmoto estava aglizando Hoje não dou mais pra nada Alguma ruína Mas cara, não se entrega Nunca Olha pra frente Passado é passado, meu Passado estou eu Para com isso, meu amor Pra mim você continua um garotão Vou fazendo café, já volto Minha filha disse que viria Que o noivo dela viria a nos conhecer hoje Veja só Noivo Já sou quase sogro Quase avô Quem diria, Fred? Você conhece minha filha? Conheça, a Sandra? É É, esse mundo é pequeno mesmo, hein? Quem diria? O que você estava fazendo no elevador? Eu estava vindo aqui visitar vocês Eu sou o novo da Sandra, Fred Caramba, pá! Você com a menininha de 17 Que ainda é minha filha? Boa noite, rapazes Boa noite Nossa amiga, que barriga é essa? Quem é o Felizardo que colocou uma lença no seu dedo? Pois é amiga, estou noiva e estou grávida Quem é o Felizardo? Ah, eu conheci ele numa festa Ele é super romântico, gentil, carinhoso E eu acho que ele é um tipo de homem que tem boas qualidades num só Quem é o Felizardo? O nome dele é Parreira, mais conhecido como Parra Por que, Fred? Por acaso esse é seu noivo? Vire-se para ela, Parra Sim, ele sim, mas o que ele está fazendo aqui? Ele está engarrando a gente, porque antes de você chegar ele disse que era noivo da minha filha Como é que é? Você não pode ter feito isso comigo ainda mais sabendo que estou grávida de você Calma filho, vamos Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri